Vamos ao dia 23, sabedoria do dia, cuide de quem te ama, verdade, dia favorável para todos os signos, deveremos cuidar mais da nossa família neste dia, Netuno bem posicionado favorece dietas, aproveite e faça o escadapé de Yanglanglang para aumentar a sua estima, a Nomeleologia 3 que gera comunicação, liderança e força de vontade, a cor é branca, o aroma é cânfora, o anjo do dia é o 49, veuel, Deus grandioso e sublime, horário favorável da 16 a 16 e 20, Salmo 144, o cristal é o coral, bem indicado Melissa, santo do dia, São Policarpo, curiosidade, celebração eslava para a deusa Herce, protetora dos campos e da alimentação, amém meu pai. Número da sorte, o 3, harmonize sua casa, colocando objetos em formato de coração no quarto do casal para atrair mais afinidade, decreto. Eu sou amor incondicional, amar, 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 beijo.